Estamos de volta com o Bande Cidade, 7 horas e 12 minutinhos. Amanhã é dia D de vacinação contra o sarampo. E a prevenção é muito importante, já que o vírus ainda circula em muitas cidades. Na região, Taubaté, por exemplo, registrou 29 casos da doença no ano passado. Segundo o balanço parcial da Prefeitura, em uma semana de campanha, que começou na segunda, 463 pessoas procuraram as unidades de saúde. Mas apenas 17 precisavam tomar a dose, que nessa etapa é voltada apenas para uma faixa etária, como explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade. Neste momento, essa etapa está sendo focada dos 5 aos 19 anos. Não significa que as demais faixas etárias não possam comparecer a uma unidade de vacinação para avaliação e tomar a vacina, se for preciso. Aqui em Taubaté, nós vamos estar com as três UBSs mais Fazendinha, Mourisco e Independência, funcionando das 8 às 17 horas. E também um extra nos dois shoppings, Taubaté Shopping e Via Garden, das 10 às 17 horas. Neste momento, nós vamos, de acordo com a oportunidade da faixa etária, também trabalhar a vacinação contra o HPV, que para as meninas dos 9 aos 14 anos e meninos dos 11 aos 14 anos. Quando a gente fala de sarampo, a vacinação é a principal arma que vai interromper essa cadeia de transmissão. Por isso que nós reforçamos, é uma doença grave, é uma doença que mata. Então, a única arma, a principal arma é a vacinação. Estamos a uma semana do início da maior festa popular do país, mas em muitas cidades da nossa região já é carnaval. Pois é, e o Ban de Folia também coloca o bloco na rua e traz os detalhes da programação que embala os foliões. E faltando pouco por carnaval, a programação será extensa no litoral norte. Os detalhes da folia em Caraguatatuba com a repórter Caroline Rossazzi. O carnaval aqui em Caraguá vai ter opções para toda a família, com matinês, blocos carnavalescos, trios elétricos e shows. O pré-carnaval, que dá início à programação, vai ser na quinta-feira da semana que vem, a partir das sete e meia da noite, na Vinda da Praia, altura aí da Ponte Santo Antônio, com o Bloco da Solidariedade. Aqui comigo está o secretário de Turismo de Caraguá, o Rodrigo Tavano, que tem mais informações para a gente. Secretário, a folia por aqui vai acontecer no centro e em mais oito bairros. A ideia é atrair o maior público possível, é isso? Exatamente. A ideia do prefeito Aguilar Júnior foi descentralizar o carnaval, levando a folia e a alegria para diversos pontos da cidade e trazendo alegria para os moradores, veranistas e turistas, fomentando todo o carnaval de nossa cidade. E a programação desse ano vai ter shows nacionais, o que é uma novidade? Exatamente. Pela primeira vez, teremos no carnaval três grandes atrações. Teremos no domingo de carnaval a atração Murilo Rufi, na segunda-feira o pagode do Exalta Samba e na terça a grande atração para fechar o carnaval, que é a Preta Gil. Tem novidade, mas o tradicional não pode ficar de fora, né? Como é o caso do carnaval de antigamente, que atrai muitos foliões. Quando que vai ser? Exatamente. Temos aqui as marchinhas e as matinês. Começa a partir de sexta-feira, já teremos carnaval aqui na cidade e na Praça Cândido Mota, né? E sábado a terça teremos a matinê para alegrar a criançada também. Então já é um carnaval tradicional e fora isso também, temos os trios elétricos que vão agitar os nove bairros, os nove locais aqui da cidade, levando alegria para toda a população. Lembrando aí que tudo é aberto ao público. Exatamente. É aberto ao público e gratuito, né? Tá certo. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Caroline Rossazzi, de Caraguatatuba para o Banho de Cidade. E o fim de semana vai ser de pré-carnaval na região. Logo mais às oito da noite, já tem a eleição da Corte de Momo na Avenida do Povo, aqui em Taubaté. Amanhã, a Lagoinha recebe o Festival de Marchinhas. A programação começa às oito da noite na Praça Augusto Ribeiro. Treze marchinhas concorrem este ano. E no final da competição, tem também a apresentação da Bandaleira. Também tem o Festival de Marchinhas rolando em Pindamonhangaba. Eliminatórias hoje e amanhã, a partir das oito da noite, na Praça do Quartel. E a grande final no domingo, também, com a premiação dos vencedores. Confira agora outras dicas de folia na nossa agenda cultural. Vamos lá. Em São José dos Campos, vai ter o maior pré-carnaval do Vale do Paraíba. O Carnafolia começa às quatro da tarde deste sábado, com muitas atrações. Entre elas, Wesley Safadão. O clima da Terra das Marchinhas também chega a Pindamonhangaba. Às quatro da tarde de amanhã, tem a saída do tradicional bloco luizense do Barbosa. E no domingo, tem o bloco Jucatelis. No litoral, já tem programação de carnaval em Ubatuba, com o Maracatu e a Taome. E para quem quer fugir da folia, tem um evento animal no shopping Pátio Pinda, com uma feirinha para adoção de cães e gatos. E ainda dá tempo de conferir as atrações do Circo Robatini, que faz temporada até oito de março, no estacionamento do Taubaté Shopping. E amanhã é dia de muito mais na Tela da Band. O programa segue com Pé na Areia, ao vivo, direto de Caraguatatuba. Quem conta as atrações deste sábado para a gente é ele, Abel Freitas. Boa noite, Rose. Boa noite, Otávio. Boa noite para todo mundo que está ligadinho aí no Band Cidade Segunda Edição. A gente está aproveitando o fim de tarde aqui em Caraguatatuba, porque amanhã, às dez e meia da manhã, eu chego ao vivo com muito mais. O Band Verão começa às dez da manhã com equilíbrio, na sequência muito mais. E claro, a gente está esperando todo mundo com gastronomia, turismo, diversão, saúde, para você aqui na Band. Todo mundo ligado, então. O Band Cidade fica por aqui. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br barra vale. Boa noite para você. E amanhã a gente volta a se encontrar no último Band Verão, no litoral norte, ao vivo, direto de Caraguatatuba. No próximo sábado, nosso destino, em meio à folia, vai ser em Ubatuba. Que maravilha. Boa noite para você e até amanhã. Uma ótima noite para você. Até amanhã.